Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo Pessoal, hoje eu quero falar Bater um papo, trocar uma ideia Falar que eu tô Com uma pilha de emoções Sentimentos Disso a vocês que eu tô sem vídeos, né? Tô sem assunto Deixa eu colocar essa GoPro aqui na cabeça, peraí Bom galera Vim deixar a Jararaca Todo dia tem vídeo 11, 18, 23 horas Eu gravo meu dia a dia Oficinas, a Delta, Lama Tem tudo galera, moto, carro, viagem Canal Simples Pra gente relembrar tudo isso aqui daqui a 10 anos Eu vou falar devagar, calma Mas aí eu lembrei que a GoPro esquenta É algum dia pra mim fazer esses vídeos Seja bem-vindo galera Bom Deixa eu abrir esse semáforo aí A gente se desconcentra Bom galera, é Não sei nem pra onde começar, né? Queria só contar a vocês galera Muitas emoções Faleceu meu tio agora há umas 3 semanas 2 semanas Vai falecendo amigos Vai falecendo família, né? Vai falecendo gente É... Aí... É aquela rotina que eu conto a vocês A gente se esquece, né? Todo mês eu venho com esse sentimento Amanhã eu vou abraçar o pai Aproveite o hoje Hoje faleceu um filho de 9 anos De um amigo meu galera De infância Muito triste, viu? Eu fico lembrando Estudou, cresceu Agora deve estar em prantos Para os familiares, né? Ver o bichinho assim deitado Sem... Sem volta, né? Foi sem ar Faltou o ar Não sei se foi natural Não sei como é que foi Mas não é sobre isso não, galera Eu já ia fazer esse vídeo Sobre tudo, né galera Comentários Hateres Eu sei que muitos vão dizer Ah, não ligue para haters Como já disseram muitas vezes Estou sobrecarregado do canal Ah, Brito Faz só um vídeo por dia Eu já disse que se for para fazer um vídeo A gente vai parar Eu fiz dois vídeos agora, né? Estava dando bem Mas parece que falta é assunto Só que dessa vez Eu estou sem assunto também Mesmo três vídeos por dia Eu queria só dizer aos haters Amanhã Parei o canal Pronto Se eu quiser parar Eu não preciso de dinheiro Não porque eu não tenha Porque eu não preciso Digamos que eu parei E aí, hater Você Foi vencedor? Ganhou alguma coisa? É uma conversa infinita esse aqui Eu fico imaginando Quantas vezes Quantos youtubers Vão ter que falar isso Dá vontade de amanhã? Fechei Não vou mandar mensagem Não vou dar tchau Nada Passa meio ano A gente vai estar com Um arranjo OAS10 branquinha Vocês não vão ter Aventuras Não vão ter gravações Olha o que foi que o reitor ganhou É uma explicação besta Que eu estou dando aqui Que O reitor que está assistindo Não vai tocar o coração dele não Eu imagino muita gente São Paulo Uma cidade perigosa Imagino Uma pessoa no hospital Está na maca lá Tem tempo de assistir a gente Eu imagino muita coisa Estou só explicando Assim mesmo Para Hoje foi o batismo do Noah Nove meses da manhã Ele está muito quente Muita febre galera Ele passou essa missa aí Todinha Parecia uma vela acesa Se você de roupa Pegava ele no braço Você sentia ali Mas amanhã tem uma Consulta dele Uns 300 contos Me reforçou galera Que lembranças São as melhores coisas Eu vou fazer Esse aniversário Dele sim Tirar foto Sorrir Beach Park Eita Estou quase Me desmontando aqui Aos prontos Vou logo avisar você também Que vai ter mais Dois vídeos desses Amanhã Sobre range Eu falei no título Que era o último vídeo Né Nosso amigo Felício Disse que já estava bom Que já deu o que tinha para dar Eu sei que Eu senti que foi construtivo Felipe Eu não senti aquelas Não se preocupe não Que eu não senti Reiterismo não Tem gente que vem Com aquela frase O cara não sei o que A gente não conhece O cara não agradece O que tem Eu tenho raiva Desses comentários A gente sente aqui Não sei se a gente Realmente sente Ou é porque É pessoa desconhecida Mas todo mundo Que critica de bem Eu sinto O Bruno Coutinho Eu sinto que é de bem Felício É o que mais Eu posso falar Galera Eu vou parar aqui Tô com o tempo Mudar a marca Da lanchonete Da lanchonete Fizeram toda a fachada nova É isso aí Só lá na pousada Que não faz Uma das primeiras Pastelarias Aqui da cidade Botaram um negócio Em vermelho ali Lembrou até A motocedro Número de telefone Bacana Viu A pousada Tá precisando De uma reforma Pois é galera É isso Haters Meu véi Quanto tempo tem Com a gente Sentimentos O menino Galera Um amor enorme Que surge na gente Cada coisinha Que o menino Vai aprendendo Saltando beijo Acenando a mão Eu já tô Acabei Só não tô chorando Tô chorando Mas a lágrima Não chegou a escorrer No rosto Mas eu tô aqui A 5% Cheio d'água Os olhos O cansaço Discussões em casa Encrenca A gente se dá bem E ao mesmo tempo Se dá ruim Quem não tem Discussões em casa Pensamentos diferentes Tá boa a imagem Da GoPro No outro vídeo Eu vou falar De celular de novo De carro Mas hoje é só Esse rolezinho Esse Desabafo a vocês Que a gente sente Muito aqui A gente sente Muita pressão Mundo perigoso Gente que não Gente que não liga Gente que não liga Para os outros Existe gente boa Ainda mais É difícil Amanhã abraçar Meu véi Sozinho né Tem vezes que a gente Tenta Aí o véi não quer sair Hoje ele era Ele era para ter ido A moça Tornou A missa Mas aí eu lembro Não ele gosta Do cantinho dele Eu também gosto Eu com meus 40 anos Já Já sinto Uma preguiça Um cansaço Dou nos ossos Pouco cabelo Tô gordo Toda noite Eu acho que eu tenho Que malhar Malhar de noite Galera Porque de manhã Eu acordo É uma preguiça enorme É de noite Dá uma força Eu acho que eu tenho Que malhar de noite O que eu vou fazer É isso Essa semana que vem Galera Vai ser isso aí Esses comentários Talvez viagens Na outra semana Eu quero voltar o milho Com tudo Quero malhar Tem que ter garra Tem que ter força Galera Aí é isso O véi gosta Do cantinho dele Eu gosto do meu também O véi Eu imagino Ele tá lá no escurinho dele Uma hora dessa Hoje é domingo Tá lá assistindo O programa Silvio Santos Que eu acho Que ele se aposentou de vez Deve estar a filha dele Vou falar a verdade Eu fiz o vídeo aí Desistir jamais Mas a minha vontade É Não vou fazer mais Encenação Ó o aparel canal Que eu já fiz duas vezes E voltei Minha vontade é parar Do nada Caladinho Pronto Ninguém vai sentir falta Daqui a meio ano Três meses A gente tá Se Deus quiser Com esse 10 nova Ou com essa Ninguém vai saber Pronto Aí os haters Venceram Na mente deles Queria saber Queria saber Não sei se eu tiro Deixa eu tirar Não sei se eu tiro Vou botar aqui Só uns 6 reais De açaí Tô comendo muito Eu comia essa aí Há uns 8 anos Não 5 anos atrás Era 60 por dia 60 reais 40 30 Aí eu fiquei com E era açucarado ainda Hoje eu só como coisa zero Eu sei que tem gente Que vai dizer Que é pior É não sei o que É conservante Mas aqui ela diz Que é adoçado Da fruta Uma coisa aí Uma coisa assim Eu perguntei 3 vezes É zero mesmo Muito bom galera Aí ela Não É diferente Porque é da Eu entendi Que era da fruta O importante Pra mim É não ser Aquela açúcar refinada Industrializada Aqui sempre tem um arranjo Nunca mais apareceu Também tá mais difícil De ouvir por aqui Bom galera É isso Muito triste Muito sobrecarregado De verdade Gravo isso aqui Vou lá pra casa Assistir de novo Editar Postar no Youtube Aí gravo outro Fora os vídeos repetidos Os comentários Que eu já disse Que ia parar De ler os comentários Eu tenho que parar De ler comentários Pode ser que seja Saída Eu acho Tem vezes que eu penso Que os inscritos Gostam de ser enganados Não serem respondidos Eu lembrei da Rapto do outro canal Eu acho Aquela Rapto Não sai não O caba vai inventar Que o gato Arranhou minha cabeça O vendedor Se mudou de loja E carregou meu dinheiro Vocês vão ver Entenda Quem sabe Sabe aí O que eu tô falando Arranja Repto Que pediram No outro canal Mas eu assisto Eu torço também Tô só dizendo Os inscritos aqui Eu respondo todos Tenha atenção Eu dizer Colega Não vou dizer que é amigo Que eu não conheço É isso galera Amanhã abraçar meu véi Meu menino Qualquer coisinha Eu fico sentimental Fico Com lágrimas nos olhos Viveu hoje Eu agradeço a tudo Tô com meus dois véi vivos O Nô tem bisavó Tem duas avó Tem um avô Tem uns dois pais A gente come Bebe e anda Adora o céu A água Tudo eu acho bonito A criação do homem A luz Automóvel Luz Ar-condicionado Roda Tudo o homem fez Viemos das cavernas Fábricas É isso galera Já tô me repetindo Tchau tchau Um abraço